Não há desperdício, embora está em cima do coxo, você vê o desperdício no coxo, mas o que acontece? Você mandou uma mensagem para mim? Reparei. 30, 460, vamos pôr 450 kg mais ou menos. Aqui e desligar aqui, eu faço esse trabalho. Agora que eu fiz, para fazer uma série. O que acontece? Geralmente o cavalo gosta de jogar fora, então eu tento fazer um teste que deu, né? 1,70m x 3, igual a uma muralha e um pilar, né? Aqui assim, um aqui, um aqui, um aqui e outro. O que é trabalho é de piquete, nós prendemos ele e ele já deixou bem claro, porque ele não está satisfeito com o que ele está fazendo aqui. Aí, aqui vem a família que ele quer fazer. Tirei. O seco, né? O intestino nervado, para ir para a cela. É rabo de pato, não é bico de pato. Tirei. 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 Tirei.